e agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz vamos refletir sobre o livro Nosso Lar produção e apresentação Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro aqui estamos novamente com a permissão de nosso senhor Jesus a fim de darmos continuidade ao estudo da obra Nosso Lar que é o estudo da vida no mundo espiritual obra que foi editada pelo espírito André Luiz e foi psicografada pelo missionário Francisco Cândido Xavier. Olá ouvintes da Rádio Rio de Janeiro continuando o nosso estudo estamos no capítulo 28 em serviço no programa passado nós conversávamos sobre a o que o André Luiz ouviu num pequenininho aparelho que ele mesmo diz que é pequenininho um pedido de ajuda dos samaritanos porque ele está lá na enfermaria ele ele passou o dia trabalhando e quando depois da oração coletiva que é feita em nosso lar todos os dias no final do dia às 18 horas provavelmente no crepúsculo eles receberam um aviso e o André Luiz já se sentia cansado mas feliz é isso que ele relata pra gente e eles receberam um aviso num aparelhinho chamado dos samaritanos que são os trabalhadores do ministério lá da regeneração que adentram aos umbrais as trevas para resgatar aqueles espíritos que já podem receber uma ajuda uma ajuda espiritual aqueles que vão ser levados para nosso lar para serem começar um tratamento de despertamento de equilíbrio a voz falava que teve muito trabalho nos abismos das sombras a gente comentou que esse trabalho um tipo de trabalho de dificuldade que acontece nesses resgates é que existem espíritos que não querem que os outros sejam socorridos porque como dizem lá no livro dos espíritos na pergunta 465 eles agem por inveja como eles não estão bem não querem que ninguém fique bem como eles não estão dispostos ainda a mudança eles não querem que ninguém se transforme então teve muito trabalho e eles colocam lá para a enfermaria que eles conseguiram resgatar um número grande apesar de todo o trabalho 29 espíritos eles falam 29 irmãos 22 em desequilíbrio mental e 7 em completa inanição psíquica inanição é quando você não se alimenta não é uma pessoa ela tá com inanição ela está é desnutrida ela está mal alimentada ela está sem alimento uma isso a nível físico não é uma criança a gente vê aquelas crianças da áfrica fica com fraqueza elas ficam prostradas elas não elas estão elas estão totalmente muitas delas imóveis só mexem os olhinhos mais nada são como esses sete aqui esses sete eles ao que nos parece eles estão em coma eles se apresentam totalmente paralisados mais psiquicamente porque porque eles já estão desencarnados eles não se alimentam mais não é de alimento material mas ele é assim na missão psíquica eu entendi como a falta de alimento superior no sentido do de bons pensamentos eles não conseguem nem sintonizar com os fluidos bons que sempre vertem do mundo espiritual superior eles estão em circuito fechado neles mesmo então eles só se é retroalimentam dos pensamentos negativos que eles têm esses aqui talvez se não forem tratados eles talvez estejam a um passo de se tornarem ovoides que o andré luiz vai falar mais no livro libertação que a gente não vai adentrar agora mas são aqueles espíritos que só vamos falar isso eles perderam a forma humana porque eles se mantiveram numa mono ideia então eles estavam tão concentrados nas ideias de vingança de ódio de 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 criminalidade que eles praticaram que eles só pensam naquilo 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 eles vão se esquecendo de manter a forma humana e eles se transformam em ovoides esses aqui esses de inanição psíquica se não forem ajudados eles podem entrar no estado desse tipo nós temos um exemplo também Antônio Olímpio no livro ação e reação quando ele é resgatado ele está numa cápsula ele está como se fosse num casulo porque ele estava se retroalimentando das próprias ideias de de vingança ele foi muito assediado é como se ele fugisse da realidade não é ele está ali é um progresso esse é um processo desculpa esse é um processo né que não vem de uma hora para outra porque também no livro ação e reação não desculpa no livro no mundo maior nós temos lá a questão da mono ideia que a terça colocou porque tudo começa com uma coisa pequena tanto as grandes obras contra os grandes tormentos então no livro no mundo maior também de André Luiz nós temos lá o caso que André Luiz está numa concursão pelas trevas em aprendizado e tem lá um setor que está ele vê um velhinho velhinho palavras dele pegando lama e vários velhinhos vários velhinhos mas só que identifica mais um que vem a ser o avô dele e aí pega a lama e vê na lama dinheiro ele vê ouro dinheiro não ele vê ouro 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 e aí ele começa ele e o outro são dois velhinhos estão dialogando lá então é a mono é o diálogo depois é muito interessante o livro mas não nos interessa assim o discorrer mas o que tem a ver com o nós estamos falando aquela mono ideia que ele veio trouxe da encarnação ele continua só que no livro ele dá uma brecha para uma ajuda ele começa a indagar por que que está que por que que eles estão ali naquela situação começa a indagar aquela questão de ver ouro ali então é uma indagação que ele faz bastou essa indagação que ajuda bem mas quem não faz essa indagação que está muito mais enraizado porque como a gente falou são etapas que vão que vão aumentando né vão progredindo vamos dizer assim até chegar um caso sim como a tereza falou porque aí você começa a o espírito começa até perder a forma ele não pensa mais ele só pensa naquilo aquela naquela situação não pensa em mais nada aquilo desequilibra de uma tal maneira ele não consegue sintonizar sintonizar com mais nada como aqui encarnado nós vemos só que aqui nós temos um corpo de carne tem toda uma questão social mas a gente vê às vezes a pessoa só pensando numa situação numa numa é ou é no dinheiro ou é no sexo não é que isso é ruim ninguém está dizendo aqui que é ruim não é tudo tem o seu valor tudo tem o seu aprendizado tudo tudo é basta que a gente saiba utilizar agora é só aquela monoideia só só aquilo né então aí é errado aí é o desequilíbrio que a tereza usou o termo ovoide e aí esse desequilíbrio a gente desencarnado o corpo espiritual ele é plástico vamos dizer assim maleável então ele se deforma com facilidade aqui a gente se deforma a gente põe a maquiagem põe uma roupa bonita e já engana a gente mesmo às vezes mas no plano espiritual não e aí ele perder na forma o André Luiz dá o nome de ovoide então porque ele perdeu a forma mas é gente que tá dentro do espírito daquela monoideia então lembrando que os samaritanos eles são treinados também para fazer esse trabalho para trabalhar nessa caravana não basta só a boa vontade não há que ter um treinamento porque assim a gente é muita das vezes a gente comentar só a boa vontade serve para algumas coisas muito poucas a boa vontade serve mas você tem que ter um conhecimento um treinamento aqui os samaritanos são os bombeiros do mundo espiritual não é porque não precisa de bombeiro com água para apagar fogo mas precisa de alguém treinado para acalmar as labaredas internas desses espíritos então os samaritanos são espíritos lá no caso de nosso lar outras colônias também devem ter mas são espíritos que são treinados para ajudar a pagar as labaredas infernais que esses espíritos cultivaram né enquanto estavam encarnados e levaram para o mundo espiritual e aí eles estão pedindo providências a gente pode comparar que assim é como se fosse nesses programas que tem de 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 hospitais agora tem aquelas séries gray anatomy tem aquela outra doutor house e outros né é programas que mostram né a realidade de de pronto socorro aqui né dos hospitais é a mesma coisa que se algum é algum plantonista ligasse né ou alguém ao motorista da ambulância ó prepara aí porque teve um acidente coletivo a gente vai estar levando para ir tantos doentes vai ser um corre corre e aí eles já estão avisando porque tem que preparar os leitos tem que preparar enfermeiros para receber como qualquer hospital da terra a gente tem que se lembrar que o mundo espiritual é matéria é matéria num outro estado vibratório mas é matéria tudo que acontece aqui acontece lá então se tem a correria aqui num hospital da terra para receber um grande número de acidentados no mundo espiritual é a mesma coisa lá vão vai ter que ter um movimento maior para receber esses vinte e nove vinte e sete estão alienados e vinte e dois alienados e sete catatônicos né sem reação nenhuma em coma fazendo também a comparação do que nós lemos já do livro obreiros da vida eterna sobre aquela rebeldia dos espíritos não querem ser ajudados no livro céu inferno era kardec no capítulo sete os espíritos endurecidos é a segunda parte do livro espíritos endurecidos alan kardec coloca logo no início é a mensagem de um espírito que foi na sociedade de paris e o sabe como é que o espírito assina aquele que ontem era um homem então muito interessante porque ele fala que dizeis da perturbação para que essas palavras oucas sois sonhadores e utopistas ignorais redondamente o assunto do calvos ocupais então ele vem dizendo toda revolta a vida é uma comédia lúgub e ele vem dizendo aí no final ele diz assim é não quero que me deplorem nada peço lutarei por mim mesmo só contra essa luz odiosa então é todo todo uma questão de revolta esse capítulo espíritos endurecidos é muito interessante porque são espíritos que não estão na condição de ovoide não estão tão deformados assim mas estão endurecidos mas que a permanecer aí pode pode se equilibrar porque como aqui cada um reage é uma a mesma situação para pessoas diferentes são reações diferentes não é cada um tem uma bagagem pretérita que vai reagir de uma maneira diferente a situação boa como a situação ruim o próprio andré luiz no capítulo anterior a gente viu que ele quando viu ele quase se equilibrou ele fala né ele fala quase tombei alguma coisa ele fala por isso que tem que ter um preparo para descer a essas regiões quando ele como o marco colocou quando ele lá no livro o mundo maior quando ele achava que ele ia descer na caravana nas cavernas a cipriana que é a guia né que é a mentora benfeitora que vai fazer essa excursão lá nos abismos ela fala você pode ficar aqui no limite tanto que o título do do capítulo é no limiar das cavernas ele só pode ficar ali na na entrada ele não tem condição de descer ela fala isso pra ele meu filho por enquanto você não tem condição de descer então a gente tem que ver o quanto provavelmente os samaritanos ganham bônus horas dobrado porque o trabalho deles é sacrificial mas vamos começar a ler que a gente nem começou a ler olha só né é como interessante tem gente que diz que a minha família toda tem epilepsia falando tem mesmo tem mesmo bom vamos lá eduardo também tem eduardo não é da família é da família espiritual tem epilepsia falante também é parágrafo sexto notando que narcisa e tobia se entreolhavam fundamente admirados tão logo silenciou a estranha voz não pude conter a pergunta que me desbordava aos lábios como assim porque esse transporte em massa não são todos espíritos porque andré luiz está querendo saber porque que eles não volitavam né porque espírito volita não precisa é alguém que o transporte né aí olha a resposta tobia sorriu explicou o irmão esquece que não chegou ao ministério do auxílio de outro modo conheço o episódio da sua vinda olha só o tobias né nada é o que kardec coloca é o lema do espiritismo acaso não existe não é e a gente vai ver mais pra frente porque o tobias é aquele enfermeiro que vai trabalhar com ele não vou dar spoiler mas quando chegar eu vou dizer tá vou lembrar tá vendo por isso porque poder se poderia ser qualquer outro enfermeiro porque o tobias porque o tobias vai ser alguém que vai ajudar o andré luiz a um novo entendimento da vida mais pra frente a gente vai ver eu acho que é o capítulo deixa eu ver aqui capítulo 38 ainda falta alguns capítulos pra gente chegar lá o caso tobias olha só não é por acaso e tanto que ele diz já tá dando uma dica pro andré luiz eu te conheço pode deixar né eu sei tu eu conheço o episódio da sua vinda ele sabe que ele veio de maca ele veio de maca lembra lá o resgate dele no umbral olha isso aqui fala de uma maca alva que já é um mais uma vez né dizendo pra gente que no plano espiritual não adianta querer esconder as coisas o pensamento vai e todo mundo sabe o problema e meu deus é por isso que é bom nós treinarmos aqui senhor se tu não vai comigo daqui jamais em o encontrarei em nenhum céu não é diz a letra da música então é olha eu conheço meu filho não é que ele precisou porque ela porque a necessidade disso porque não há necessidade de não ter nada pra esconder de não ter o pensamento vai os espíritos mais superiores vem eles veem isso como os espíritos vem o nosso isso é que a gente tem que ter sempre em mente porque o que a gente pensa o que a são guias né porque a paciência com eles meu deus do céu olha acho que eu tenho deve ter uma meia dúzia de guia porque um só é pouco é pouco né da conta mas essa questão então mas principalmente aqueles como ele tá falando aqui eu conheço o episódio da sua vida os aqueles que aqueles que nos perseguem aqueles que nos querem o mal aqueles que querem nos prejudicar eles veem o nosso pensamento e cobram o tempo todo porque são inferiores por isso que cobram então é o vigiar e orar que jesus pediu né isso então relendo porque o tobias sorriu explicou pra ele que ele tá achando que todo mundo é fantasminha camarada tem que sair voando ou pelo menos andar o irmão esquece que não chegou ao ministério do auxílio de outro modo conheço o episódio da sua vinda é preciso recordar sempre que a natureza não dá saltos e que na terra ou nos círculos do umbral estamos revestidos de fluidos pesadíssimos é a gente já viu em outros programas que os fluidos são os nossos pensamentos que são carregados com os nossos sentimentos então os sentimentos de ódio de vingança de malquerença de maledicência eles pesam não é eles eles de alguma maneira eles sobrecarregam então esses espíritos que estão no umbral e ele diz também que nós aqui na terra muitas das vezes nós estamos com o nosso peso perispiritual muito grande não é nós estamos é eu não sei quando a gente às vezes sente dor muita dor no pescoço assim na região das costas parece que a gente tá carregando o mundo nas costas e realmente é são as preocupações são os maus pensamentos os 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 pensamentos de desconfiança isso tem um peso muito grande então ele tá falando e agora ele vai fazer uma comparação excelente mas antes disso só comentar isso que tá falando dos fluidos pesadíssimo então ele fala assim olha é no na terra ou nos círculos do umbral quer dizer encarnado ou desencarnado estamos revestidos de fluidos pesadíssimo ele botou encarnado e desencarnado e aí na gênesis no livro a gênesis de alan kardec no capítulo 14 capítulo 14 da gênesis intitulado os fluidos no item número 8 número 9 a velan kardec faz assim um comentário do meio onde se encontra é que o espírito extrai o seu perispírito isto é esse envoltório ele o forma dos fluidos ambientes resulta daí que os elementos constitutivos do perispírito naturalmente variam conforme os mundos aí ele vem falando mas na número isso é o comentário da 8 no número 9 ele diz assim no item 9 a natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito os espíritos inferiores não podem mudar de envoltório a seu bel prazer pelo que não podem passar a vontade de um mundo para outro então alguns há portanto cujo envoltório fluídico se bem que é téreo e imponderável com relação à matéria tangível ainda é por demais pesado se assim nos podemos exprimir com relação ao mundo espiritual para não permitir que ele saia do meio que lhes é próprio ele vai fazendo a comparação aqui da terra com outros mundos mas nós podemos colocar como ele diz assim raciocinar a colocação que ele faz com o que o Tobias está dizendo a natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito por isso que ele está dizendo que na terra ou nos círculos do umbral estamos revestidos de fluídos pesadíssimos no livro também o beijo da vida eterna no capítulo visitante sublime está lá o asclepe vai fazer uma mensagem trazer uma mensagem lá na colônia nosso lar e ele precisa de vários médios para dar fluído fornecer por algum algum tempo pouquíssimo tempo ele falar alguma coisa e não consegue corporificar tudo só uma parte dele porque ele já vive em esferas que já ainda ligadas à terra mas esferas tão sublimes que já perdeu a condição de forma como a gente entende forma de corpo já perdeu a noção de forma é a questão moral acompanhando a sutileza do fluído então aí o Tobias vai fazer uma comparação muito boa para a gente são aves aí ele vai falar são aves e tem asas tanto o avestruz como a andurinha os dois não são aves? são os dois tem asa? tem entretanto o primeiro apenas subirá as alturas se transportado um avestruz só voa se alguém botar ele no avião ou puxar ele num balão caso contrário ele não voa enquanto a segunda que é a andurinha ela corta célere as vastas regiões do céu olha que analogia perfeita então existem espíritos que estão em situação espiritual tão inferior que eles só se arrastam eles às vezes não conseguem nem andar e existem outros como o Marco deu o exemplo do Asclepius que já perdeu a noção de forma ele é energia pura esse consegue volitar com a velocidade do pensamento que é imensa então então o André Luiz se admirou mas não era para ter se admirado tanto porque como Tobias disse para ele ele veio da mesma maneira colocaram ele numa maca porque ele não tinha condição nem de andar e aí o Tobias faz essa comparação com a andurinha o avestruz que é perfeita para a gente entender o que acontece com a alma quando desencarna agradecendo a todos pela companhia desejando a todos muita paz de Jesus em suas vidas fiquem com Deus muito obrigado pela atenção pelo carinho pela paciência de nos ouvir fiquem com Deus A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Sobras de André Luiz Produção e apresentação Tereza Cristina e Marco Antônio A Rádio Rio de Janeiro